Vídeo de FIFA 16 de modo carreira como treinador do Arsenal. Neste vídeo o nosso primeiro jogo irá ser contra o Norwich, fora de casa. Aqui na tabela classificativa temos em terceiro lugar com um jogo a menos, com o Chelsea e o Manchester City. Estamos a 4 pontos atrás do Chelsea e se, por exemplo, se ganharmos, estamos a 1. Por isso temos que fazer o nosso trabalho e ganhar o jogo. Vai ser contra o Norwich, em casa deles. A nossa equipa será esta. Nashu, Montreal e Debussy com laterais, Gabriel e Colashini com defesa centrais. O nosso trio do meio campo é Santi Cazorla, Wilshere e Kane Adelaide. E o nosso trio atacante é EOB, Harry Kane e Theo Wolcott. E Spanier League vai ser este o jogo que vamos jogar. E que a nossa obrigação é ganhar. Claro que sim. Intervalo no Norwich Nacional. Vamos para a segunda parte. Já se fizeram uma substituição, intervalo. E temos que marcar. O jogador vai receber amarelo. Uma próxima montada por trás. Foi o Steven Wittaker. E vamos mostrar a entrada. Vamos fazer aqui um livre. Centro e caçorla. E o Diego não foi sentado a 1. Ataque, talvez um pouco mais vulnerável defensivamente. É nosso. Vamos fazer estas substituições. Mas não fiz nenhuma até agora. Já devia ter feito há muito tempo. Mas se eu vou fazer agora. Vou meter a Hazard. Vou meter... Kane. Vou meter o Naukara e... Eita, estão todos descansados no meio campo. Vou meter o Zil. No meio campo estão todos descansados. Bem, pessoal, e o Alex Madcaron, Norwich Mercou, 1-0 para eles. Bem, e perdemos. Foi o nosso primeiro jogo deste vídeo. A derrota um pouco pesada. Porque... É que este era um jogo para ganhar e não para perder. Mas vamos para o nosso segundo jogo do vídeo. Que vai ser contra o Sunderland. Em nossa casa. O que eu tinha a dizer é que nós já não podíamos perder mais pontos. Já não temos mais margem de manobra. E teremos que vencer todos os nossos recentes jogos. Por isso, vamos lá vencer este jogo. O Sunderland vai ser o nosso segundo jogo neste vídeo. Vamos começar nós a partida. A primeira parte. Vamos ver o que se... Temos que vencer no Eldrote. A opção. Intervalo no Arsenal-Sundersland. E 0-0. O Sunderland. Então, aqui vamos para a segunda parte. Está feito um 0. Tanny e o Gobeck. A marcar aos 58 minutos. E se ver a dois segundos. O primeiro golo do encontro. O segundo golo do encontro. Um outro angle aqui. O passo de meter a Arteta para o Wellbeck. Feino e 0. Então, o primeiro golo é 1-0. 1-0. Vou fazer aqui uma alteração. Vou tirar... Kocla. E vou meter a Bielic. E está confirmada a nossa vitória. 2-0. A distância do Wellbeck para Alexis Sanchez encostar. Vejam só. O Wellbeck isolado. Não foi fuso. Passou para Alexis Sanchez. Só para encostar. Só para encostar. Alexis Sanchez. Nós estamos 17. Boa jogada a Flamininha a passar para o Wellbeck. A não ser fuso a passar pela Alexis Sanchez que estava isolado só para encostar. Vou fazer aqui mais duas alterações. Já são 78. Vou meter Campbell para o lugar de Oxlade de Chamberlain. E vou meter Chambers para o lugar de Belerin. O Wellbeck quase a fazer o 3-0. Após um bobo à assistência de Campbell, o Wellbeck a capsear. Bem, provavelmente perto da baliza. Quase a fazer o 3-0, o Wellbeck. E agora é que está confirmada a nossa vitória. No tempo de compensação, Mikel Arteta a ser assistido por Campbell, que utiliza a sua velocidade para ultrapassar todos os adversários. Ia passar para Mikel Arteta que faz um bom remate e faz o 3-0. O nosso número 8. Adicional 3. Thunderland 0. Este foi o resultado deste jogo. Neste vídeo eu fico por aqui. Espero bem que tenham gostado. Não se esqueçam de dar o vosso like, importantíssimo. E até ao próximo vídeo.